Olá, voltamos com as notícias do governo federal. Do Palácio do Planalto, o repórter Leandro Alarcón traz informações sobre o dia da presidenta Dilma Rousseff. Oi, Leandro, bom dia para você. Oi, Daniela, mais uma vez, bom dia. Então, como a gente já havia informado antes, a presidenta Dilma Rousseff vai ao Rio de Janeiro hoje à tarde para participar de uma reunião com a Fundação Oswaldo Cruz. Depois, ela vai visitar o laboratório do Instituto Biomanguinhos. Esse instituto, esse laboratório, na verdade, é uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz, responsável pelo desenvolvimento e produção de vacinas. Ele é considerado um dos maiores e mais modernos centros da América Latina. Daniela, é isso. Bom, Leandro, hoje também está prevista a inauguração do Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro. A presidenta Dilma Rousseff deve participar, não é mesmo? Explica para a gente como é que vai funcionar esse centro. Então, Daniela, o objetivo desse centro é aumentar a comercialização de peças produzidas pelo artesanato brasileiro. O centro também está sendo apresentado como uma opção de lazer para as pessoas que forem ao Rio de Janeiro durante as Olimpíadas de 2016. Isso porque o centro vai também expor peças de artesões brasileiros. Inclusive, já existe uma exposição no centro de 800 peças produzidas pelo artesanato brasileiro. Obrigada, Leandro, pelas suas informações. Aprovada no Senado, redução de 39 para 31 o número de ministérios e secretarias da Presidência da República. A medida foi editada pelo governo em outubro do ano passado. Um dos objetivos é reduzir os gastos. A proposta agora segue para a sanção presidencial. A produção brasileira de grãos da safra 2015 e 2016 deve atingir 210 milhões e 300 mil toneladas. A estimativa equivale a 2 milhões e 600 mil toneladas a mais em relação à safra anterior, que foi de 207 milhões. Segundo a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, a soja é um dos destaques e deverá atingir 101 milhões e 200 mil toneladas. A soja também é recorde. Ela já significa 56% de toda a nossa produção. Então, cada vez mais, a soja significa para o mundo um produto muito brasileiro produzido por nós e já alcança várias partes do mundo. O que nós precisamos, e eu gostaria de destacar, é que nós precisamos melhorar a agregação de valor na nossa exportação de soja. E um componente que atrapalha muito isso é a questão do ICMS. Essa variação do ICMS no Brasil atrapalha e muito, pois tributa a soja quando ela é processada e tem que ser transportada de um estado para o outro. E ninguém quer comprar, ninguém quer importar imposto. Então, nós estamos muito esperançosos de que a votação no Congresso Nacional, que vai regulamentar todo o ICMS no Brasil, possa ajudar ainda mais as nossas exportações, não só primárias, mas que nós possamos industrializar e exportar boa parte da soja brasileira sem imposto. O Brasil adotou recomendação da Organização Mundial da Saúde e reduziu a medida da circunferência da cabeça para detectar casos de microcefalia em bebês. Pelos novos critérios, vão ser considerados casos suspeitos de microcefalia os meninos nascidos com 31,9 centímetros ou menos de circunferência da cabeça. Para as meninas, a medida vai ser de 31,5 centímetros. Esses números valem para as medições feitas quando o bebê não prematuro tem entre 24 horas e uma semana de vida. O Ministério da Saúde orienta que todos os estados devem passar a utilizar o novo padrão. Tudo isso está sendo trabalhado com todas as secretarias estaduais de saúde, que a SAS tem todo esse trabalho com os profissionais das equipes de saúde da família e também com uma plataforma junto com a Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, fazendo a capacitação de todo o nosso quadro profissional para que todos esses padrões sejam adotados para calibração dos dados nacionais. Exatamente para não termos nenhum tipo de divergência entre o adotado em um estado, o adotado em outro ou em uma região do país ou outra. Os novos critérios são uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para todos os países. Por isso, com a adoção dos novos parâmetros, também vai ficar mais fácil comparar o número de casos de microcefalia registrados no Brasil com os de outras regiões. O Ministério da Saúde está investigando 4.231 casos suspeitos de microcefalia. Desde o início da investigação, foram notificados 6.158 casos suspeitos da doença em 1.179 municípios de todas as regiões do país, a maioria na região nordeste. E na luta contra o Aedes aegypti, cerca de 6.500 militares visitaram 3.000 escolas entre os dias 19 de fevereiro e 4 de março. O objetivo do trabalho foi conscientizar e mobilizar estudantes dos ensinos fundamental e médio, de modo que eles possam motivar familiares e vizinhos no combate ao mosquito. De acordo com o Ministério da Defesa, foi alcançado um público de 529 mil estudantes. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Defesa. Voltamos ao meio-dia com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. .